Joe Biden diz que um ataque eventual russo com armas químicas terá resposta. Já o chefe da diplomacia da União Europeia acredita que dentro de duas semanas estará definido um vencedor da guerra. Quem será não sabe, mas que haverá um vencedor desta guerra muito em breve, Josep Borrell não tem dúvidas. O chefe da diplomacia para a União Europeia estima que dentro de duas semanas as armas decidam para que lado caia vitória. À entrada para a reunião do Conselho Europeu em Bruxelas, Borrell manifestou ainda o interesse em continuar a apoiar a Ucrânia com armamento e equipamento militar. E considerou que, do ponto de vista estratégico, este mês de guerra é já um enorme falhanço para a Rússia. Borrell disse esperar que o Conselho Europeu possa fornecer orientações sobre como continuar a aumentar as sanções à Rússia. O encontro entre os líderes europeus, que conta com a presença de Joe Biden, começou com uma hora de atraso, dado que a cimeira da NATO terminou depois do previsto. No final do encontro, questionado pelos jornalistas, o presidente norte-americano garantiu que um eventual ataque russo com armas químicas seria alvo de resposta. Sim, responderíamos se houvesse uso de armas desse tipo. A natureza da resposta depende da natureza do ataque. Mais tarde, no arranque do Conselho Europeu, Biden confessou sempre ter desconfiado das intenções de Putin. Passei algum tempo com Vladimir Putin em novembro e dezembro durante uma conferência e ficou claro para mim que as intenções dele eram bem diferentes das minhas, tendo em conta a forma como rejeitava a democracia e privilegiava a autocracia no mundo. Joe Biden anunciou ainda que os Estados Unidos vão aceitar mais 100 mil refugiados e ajudar financeiramente. Sobre a China, o líder norte-americano diz esperar que o presidente Xi Jinping não se junte a Putin, reforçando sempre que o Ocidente está mais unido do que nunca. O encontro da Aliança Atlântica foi seguido pela reunião do G7. Desta última saiu um comunicado conjunto em que os líderes se dizem prontos para aplicar sanções adicionais a Moscovo, se necessário, apesar de confessarem não ter nada contra o povo russo. O alvo é Vladimir Putin, o governo e os apoiantes desta guerra, bem como as campanhas de desinformação russa, que impõem estas consequências, como escrevem os países do G7. No comunicado, avisam ainda que estão contra qualquer ameaça de uso de armas químicas, biológicas ou nucleares.